É perigosa a bola parada do Marcos Aurelio, toque de cabeça para o gol! Jogada pelo lado ali do Rodrigo Silva, levou vantagem, bateu, cruzado! Que golaço! Gol! É do ABC! Marcos Aurelio, levantamento do Aurelio, toque de cabeça para o gol! Renan! É para ele a jogada, ainda Júnior entrou na área, botou na frente e rolou a chance do gol! Gol! Do artilheiro Rodrigo Silva! Aí vem uma sequência, toque para trás, Rodrigo! Gol! O do ABC! Rodrigo Santos!